Música Rapaziada, vídeo novo se iniciando, acabei de chegar de viagem, que horas são? São exatamente 5h25 da manhã 5h25 da manhã, é o seguinte, o nordestino ficou a viagem inteira levando golpe E pelo que eu vi, mano, você não é uma menina de dar golpe nas pessoas, correto? Então eu vou te apresentar para um menino, para o nordestino E quero que você me ajude a fazer ele treinar agora Tá, vamos Então você tem que descer com o seu jeitinho, chamando ele para treinar e tudo mais E dar um pré-treino para ele Que horas são? 5h26 agora E você não dorme não? Ah, estou sem som hoje Então vamos lá Vamos Só falar comigo mesmo aqui um minuto Mano, ela é uma gatinha, né, velho? Ela não tem cara que dar golpe não, mano Apresentar o menino para essa menina aí, velho Vamos ver o que dá isso aí Faz um pré-treinozinho, pá, na coqueteleira Limpa essa coqueteleira aqui Então é isso, rapaziada, ó E essa coqueteleira está disponível no site do guru, tá? www.toguro.com.br Acabei de tirar de viagem Muita coisa vai mudar aqui na mansão, galera Energia, sabe, mano? Vamos renovar a energia da mansão Vou trocar o porcelanato daqui Não me pergunte por quê Mas tem a ver com energia Vou trocar esse grafite também Acho que vou colocar o logo da mansão maromba aqui Vamos trocar A mansão maromba precisa de energia nova Muita coisa aconteceu Muitas pessoas que frequentavam aqui Fez coisa errada Macho Esquece, vai pra lá Inveja é tchau Então, pra treinozinho Vamos ver 5 horas da manhã Você já deu o golpe a alguém? Não Já levou o golpe? Já Caraca Eu sou boba Tem que aprender ainda da golpe Tem que aprender ainda? Não, não aprende da golpe não Não, vou aprender Porque não tem jeito, uai Só levo o golpe Caraca, se o sotaque seu mata, hein Mata nada Mata, mata Então vai lá Tá em três, desculpei Três? Caraca Ele não vai dormir hoje Não, eu nem ouvo dormir Você tem quantos anos? Vinte Nem parece, né? Você sabe andar de cavalo? Viu você andar de cavalo? Sei Eu amo andar de cavalo Por que você sabe andar de cavalo? Ah, desde pequena eu gostei E eu só Assim, meu pai gosta, mas não anda Eu sou a única que anda mesmo Óbvio É muito bom Você tá gostando da menção? Tô, tô gostando bastante Já entornei com a galera Sim No início eu fui um pouco diferente Mas agora eu já tô tranquila Agora vamos chamar ele A questão de alimentos Ah, tá mudando Nos nossos corpos, já? Tome o seu pré-treino E vamos treinar, né? E você? Também, vamos começar Todas as formas Hein, pai? Deixa eu falar um negócio pra tu Sou eu e tu, cheguei Sou teu fã, Antônio Tu me bota em cada rumo Eu saio de um gobro Viro em outro Eu tô acostumado a todo gobro já Não, não, pai É o seguinte, pai Essa mina é decente, parceiro Eu percebi, mas Sábado De cavalo Eles que não gostavam de cuscuz Mas ela ia aprender a gostar Eu vou ensinar ela a gostar de cuscuz Com tripa, faço? Com tripa? Não comeu tripa, não Tripa do quê? Tripa de poe Não, isso aí mata, pai Essa porra tá foda demais É verdade, pô Não, pai Fala pra cuscuz E a gatinha, né? E a azul, tô fazendo o que? Essa aí é a pura, pai Essa aí tá na pura Com as outras só do golpe, né? Só dá um golpe Essa é a pura, tem que dar valor Vou tentar com ela Tô cansado, pô Ela é a pura, pai Eu gostei dela 20 aninhos Magrinha Carlinha nova Carlinha nova Vou cair de peito De boca aberta Vou pra cima Vou com tudo, pô Nem que eu me laço todinho Nem que eu asso A beira do rego Vai pra cima, pai Deixa eu tomar uma roupa Não, vai tomar é tudo Então, pô Esse bicho tá amargando, pô É nada, pô Aqui é a pureza, então Vamos brindar aí, ó Deu a felicidade Ao amor Ah, trocadé com ela lá, papos Deixa eu tomar ela pra cá Tem muito macho lá Tem muito tararico É, deixa eu tomar Tararico é o que mais tem aqui na mansão, pô Meu Deus, me livre Acaba de vacilo e toma, vim Toma Os cabas tomam, pô Então o pior que dor de barriga Tá preparado? Tô preparado Tô preparado Tô preparado Tá bom, mãe Vamos ver se vai aguentar A ver Cheirãozinha E ela tem outro sotaque de mineiro, né, pai? Fala, meu amor Não, só pra ouvir Meu amor Muito obrigado Meu Deus do céu Fala assim, te amo Não, só pra ver seu sotaque Oxe, vai soltar demais, hein Não, só pra ver seu sotaque Eu quero desenrolar o sotaque que você Diga, te amo Te amo Muito obrigado Caraca, hein, matão, velho Tá se declarando pra eu no começo do vídeo Se declarando pra eu Agora eu tô aprendendo da golfe, hein Quem tá aprendendo? Eu E você que tá aprendendo? E a senhorita não vai tomar pré-treino, não? Eu lhe prometo Bom, não tava pensando, não Mas acho que eu devo tomar Merece Caraca, tão fofinha a bola Que eu tomar pra você, toma Não, comenta isso, hein Comenta isso Para o casal Caraca, eu acho, velho Mas um casal que Vale a pena, teu gulho Que voa de boca aberta assim Que vale a pena, porra Tô cansado de errar tanto golpes, teu gulho Tu sabe a minha vida, porra, sabe? Tô ficando doido da vida já Você falou que virou golpista E quem vai levar o golpe vai ser eu? Não, não dou golpes pra você não Eu lhe prometo Viu? Agora você sabe pisar na bola Ando na linha com eu Ando na linha Se é errado, eu dou um golpe mesmo Tô disputado por muitas, velho Tá, né? Não é só você, não Agora eu tento me conquistar Vou dar meu mió pra você E você dá seu mió pra mim Fechou? Fechou Mas conquistado Dá um selinho então Ah, depois É o que? Ah, não, não O que que ele pediu? Selinha Pode dar um beliscão nele Pode dar Porra, não Você aprender a tratar a mulher com... Não, pode dar Não, não, não Eu dou então Essa mulher não é pra chegar assim desse jeito não, porra Tá bom Aprendeu, né? E cada vez que ele te tratar desse jeito Eu vou dar um beliscão nele Eita, febre do rato Vou ficar cheio de onça do corpo também Não, pai, mãe É diferente Pô, sorrisinho não, pai Não, eu gostei de você Se você gostou do nada de cavalo Sim Né? Sabe tratar de galinha De porco Gostei de você É a mulher dos meus sonhos, o Gure Nem que eu me laço novamente Eu vou tentar com essa Viu? Seja o que Deus quiser E na fé dele Ele fica sorrindo Eu tô falando a verdade Com você Não me entendi não Eu tô séria Olha sério pra ele Pai, cuidado, pai Sem ir pra cima Não Ele não faz isso Olha sério pra ele Fala que você fica sem jeito Pode falar Eu fico sem jeito Não, eu fico com o jeito Pra falar pra você Vai, olha pra você Vem, pai Deixa eu falar um negócio Só pra finalizar o vídeo aqui Cuidado, pai Não rela nela, não Tem que com calma na menina Pra mim Deixa eu falar uma nela Gostei Eu também tô Oxe aí, Toguro Olha Toguro, peste Até tu tá com meus olhos, doido É pra lascar com a vinha do carro Todinho, porra Nem o cumpadre do carro Da Danice Passa Pra eu, porra Nem tu Nem tu Da Danice Passa Ele nem Ele nem Ele vai citar Da negra do carro Comecei o vídeo agora Olha o Toguro Toda em cima da negra Depois, já Vai com calma, pai Tô te ajudando Pra tu Ajudando Ele tá gostando Da negra já, não? Tu é foda, pô Eu comecei agora Tentando a coisinha Vem sofrendo com três aí, pô Nem tem o começo Não, mas essa é a pura Pra enraxar Vestir o quê? Você aprende o Tadinho Que eu não vou vestir Não Você aprende o Tadinho Oi, cara Tô de... Ai, Tlavo Calma Ô, porra Não Fiquei desesperada Da vida agora, pô Saiu sem querer, pô Nem sei o que eu faço mais, pô Vou fazer o quê? Meter a cara na cana, pô Meter a cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Então não sinta isso mais, não, pô Tá bom, tá bom Mas vai com calma, pô Você decide o que que é Vai com calma Tá bom, vou Mas tu me... Tu é foda, caralho Tristeu, tô gostando Tenho, pai Mas não, 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 não Deixa eu furar Não sei se tá ali com eu, não Nem furou, é, pô Não vou, porra A única coisa que eu... A essência da pessoa É não pegar a mulher dos amigos, pô Isso Mulher dos outros, pra mim, é homem É isso Desse jeitinho, viu Regra de quebrada, pô E se... Certo pelo certo A galera vai ver se nós combina, né? Hã? Ver se nós combina, né? Vai combinar já, rapaz É negativo Mas vai com calma, parceiro Não vou, pô Vou dar meu miógo agora Vou largar a verra agora, pô A vacância, né? Vamos lá, vamos lá Baixa, baixa Aí eu chego com ela agora É... Pô, chega... Chama ela pra treinar, né? Vou, vou Grava pro teu canal já Chamei ela pra treinar Só que pra ganhar um vídeo Você já chega Você dando um pré-treino pra ela Aí eu faço outra É, inicia tudo de novo Tô conhecendo uma menina Pra pô Galera, tudo encenação Mas tem um fundo de verdade Ah, te lasca Foi sem querer O pré-treino bateu Não, não pega o menino dos outros não, pô Acho Olha a perna de uma briga Eu achei de cabrinho Não, não é assim não É assim, ó Isso Esse bicho tá de olho Pô, quer não tomar já, pô Tô não, pai Saiu sem querer Ele disse a coisinha Sem querer E aí, você tá mandando agora Bem queria dizer as coisas Sem querer Toda vez é assim, teu guru Hum? Você O quê? De olhar as coisas dos outros já Tô, nada Fica de olho no seu, pô Só de olhar pra ela Ela... Eu sei que ela não gosta De pessoa tatuada Pessoa que treina, pô Hoje então Tu tá dando direita nela, satanás Fica na tua Fica de olho no seu, pô Fica de olho no seu, pô